Se a saudade não doesse assim, Bem tão grande fosse a solidão, Se eu soubesse gostar só de mim, Te expulsava do meu coração, Se eu pudesse não ser como sou, E aprendesse como te odiar, Mas só sei sentir amor, Você sabe que ganhou, Mas não vou me entregar, Todos meus sonhos são Teus, Pois comigo você sempre está, Mesmo quando eu penso em Deus, Eu só sei te lembrar, Te lembrar, Se fosse preciso escolher, Em te amar ou poder te esquecer, Sei que o meu coração pediria, Duas vezes você, Se eu pudesse não ser como sou, E aprendesse como te odiar, Mas só sei sentir amor, Você sabe que ganhou, Mas não vou me entregar, Todos meus sonhos são Teus, Pois comigo você sempre está, Mesmo quando eu penso em Deus, Eu só sei te lembrar, Te lembrar, Se fosse preciso escolher, Em te amar ou poder te esquecer, Sei que o meu coração pediria, Duas vezes você, Eu mesmo, To산val, Se é o meu coração, Eu nunca fuipor, Eu tenho capacidade de Eu por isso, Eu não sei mas 아마 se inscrevam ou limbs, Saber é um eiqu member, Então, eu cego o meu coração, Obrigado.